Há uma palavra que se diz no mundo inteiro Traduz um sentimento pro santo e verdadeiro Na hora mais difícil, quando tudo está perdido Dá glória ao Senhor que derrota o inimigo Aleluia, oh Aleluia Aleluia porque a luta continua Aleluia vai em frente, no final a gente vence Aleluia porque a luta continua Nessa hora de agonia, toda noite é tão fria A tristeza invade a alma e não amanhece o dia E parece não ter jeito, essa dor dentro do peito Aleluia porque a luta continua Aleluia, oh Aleluia Aleluia porque a luta continua Aleluia vai em frente, no final a gente vence Aleluia porque a luta continua Aleluia porque a luta continua É que a gente não se rende Não se entrega, não se prende Mesmo a vida sem cultura Os momentos já matura Eu sou tanto Aleluia Aleluia porque a luta continua Aleluia porque a luta continua Aleluia vai em frente, no final a gente vence Aleluia porque a luta continua Aleluia, oh Aleluia Aleluia porque a luta continua Aleluia vai em frente, no final a gente vence Aleluia porque a luta continua Aleluia vai em frente, no final a gente vence Obrigado.